Mano, eu peguei uma passageira muito louca, dá uma olhada nessa passageira, tropa, real, olha só, mano. Quer usar a mala, moça? Deixa eu abrir a mala lá pra senhora, peraí. Não, moço, bota aqui na frente. Vai botar aí mesmo? Moço, eu quero ir na maternidade, eu nunca vou dizer que me importe alguém. O que que houve? Como que bora, vai na mala, vai na puta puta que é isso. Que deselegante. Totalmente deselegante. Tá nascendo o bebê? Tá. Misericórdia. Mas é a senhora que tá tendo o bebê? Aham. Que merda, hein? Que isso, cê? Meu neto. Ah, tá, eu pensei que tava nascendo aí agora. Te amo, amiga, me liga. É lá em São Gonçalo, né? Isso, lá em São Gonçalo. De frente é o sétimo batalhão. Beleza, beleza. Vamos correndo. Posso fumar um cigarro? Não, não, dentro do carro. Ah, então tá, tudo bem. Se quiser parar... Não, vou, não tenho tempo pra parar, você, não, só você tem entrada ali também. Sabia, não? Vou tirar aqui e vou pagar no dinheiro, tá bom? Beleza. Posso coisar aqui, ó? Muito calor. Pode, pode, pode. Cheguei agora do trabalho. Quer que eu ligo o ar-condicionado? Não, porque a coisa tá aberta. Vamos economizar o seu gás. É que é mentira! Nós é pobre. Tinha bem nem o dente. Tem bala aqui, quer bala? Não, tô com feijão no dente mesmo, ó. Não, tô com feijão no dente mesmo.